Música Música ao vivo em uma apresentação de TCC? Sim, essa foi a trilha sonora do trabalho de conclusão de curso Estrada de Ferro Sorocabana, uma viagem fotográfica pelos trilhos de Presidente Prudente. O grupo, formado por Bruno Augusto, Deise Cordeiro, Rebeca Alfaro, Jéssica Soares e Wellington Fonseca, propôs um olhar diferente sobre a fotografia, que ganhou a importância de documento histórico. Primeiro, na verdade, a gente escolheu a fotografia para contar a história, depois a gente queria achar uma história para ser contada. O registro da imagem é uma forma de espécie do passado, não todo erro, mas alguns documentos, e é justamente o que a gente colocou no nosso trabalho. Hoje, onde tem a Avenida Washington Luiz, toda asfaltada, era tudo de terra, então, se olhar aquilo, e tem um muro lá, que esse muro está aí até hoje, que é o bar da estação, né? E tem lá, acho que em 1900 e não sei quanto, lá 25, tem um rapaz sentado em cima desse muro, olhando, assim, tudo de terra e tal, e aí você vai lá, hoje o muro está lá, quer dizer, isso eu achei fantástico. As professoras Lorane Ueoca e Leda Márcia Litoldo formaram a banca. O projeto foi aprovado e a FACOP colocou no mercado mais cinco jornalistas. É um orgulho que a gente conseguiu fazer aquilo, que a gente podia fazer melhor. Esse dia, para mim, é um dos dias mais importantes da minha vida, né? Nós podemos ver a concretização de um sonho, na verdade, um sonho que eu tenho desde criança, de ser jornalista mesmo, né? Esse grupo, ele desempenhou muito bem, né? Ele tem um espírito de pesquisa que é fundamental para a conclusão desse trabalho e que foi o resultado final, foi essa revista, Víderi, número 3, né? A gente conseguiu algo além do que a gente esperava, superou as nossas expectativas. Está maravilhoso, eu sou suspeita. Para quem conviveu com o jornalismo desde pequena, este dia é uma realização. A gente fica quatro anos estudando, esperando por esse dia, e quando chega, assim, passa rápido, mas é, acho que não caiu a ficha ainda. Ela, desde criança, já participava junto comigo, ia até a redação do jornal, e bem jovem, ela já sentia a situação do jornalismo. E, para mim, é uma satisfação muito grande. Além de jornalistas, o presidente Prudente também ganhou um resgate histórico. A história de Prudente, ela se liga à história da ferrovia, como todo o desenvolvimento dessa região do Oeste Paulista. É importante que trabalhe também com fotografia para mostrar para as pessoas como era o passado. Esse trabalho, ele trouxe à tona a importância da estrada de ferro para o desenvolvimento da cidade. Hoje, a estrada de ferro que está lá desprezada, né? Ninguém liga para ela, mas que ela teve um... ela foi fundamental no desenvolvimento de presidente Prudente. Isso a gente tem que sempre reverenciar. Este rincão do meu coração Cantando em prosa e verso hoje nesta canção Tchau, tchau! Tchau, tchau!